Fala, manos! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin que, de verdade, essa skin ficou sensacional, cara. Eu gostei demais de todo o estilo dele, eu tava esperando muito. Foi a skin ali do pet que eu mais gostei. Eu tinha dito isso pra vocês no vídeo da skin da caixa e ele foi ali a skin disparada que eu mais gostei. Eu achei extremamente lindo o estilo dele, é uma skin que eu com certeza vou tá usando. A skin que eu vou mostrar aqui pra vocês é a skin do Repaginado, essa skin aqui, ele é o Midas. Pra quem não sabe, ele é o Midas, é basicamente o Midas num outro estilo. A gente já tem aí quatro skins que ou são o Midas ou dão uma referência ao Midas. E essa daqui é mais uma delas e, de verdade, ficou sensacional. Eu gostei demais do estilo, eu com certeza vou jogar muito com essa skin. Ele é uma skin rara, custa 1.200 V-Bucks e ele também é reativo, pelo que eu sei. E eu vou tá mostrando pra vocês, como vocês podem ver ali na foto dele, olha só, deixa eu só sair essa picareta. Mas repara no braço dele, olha só, o braço dele abre. Então ele funciona assim, quando você mira o braço dele abre daquela forma. Ele vem aqui com uma mochila também, o transmissor biônico. Essa daqui, eu dispenso, sério. Eu dispenso, não gostei, não me agradou. Mas a skin num todo é extremamente linda. Tem a picareta dele também, a sinapse biônica. Eu não sei se eu vou comprar. Eu vou ver uns vídeos, dar uma olhada se eu compro, porque eu tô com os V-Bucks ali bem certinhos. Então eu não sei se eu vou comprar, eu vou dar uma procurada sobre antes. Mas, sério, me aparenta ser um tipo de picareta bem legal. Ela tem um estilo bem legal, ela é simples, é pequena. Então eu acho que seja uma picareta bem legal. E por último, veio aqui também um novo envelopamento, que eu achei até que bonito. Mas, cara, nada demais. Ele é reativo, quando você atira com arma ele falha, olha só. Então isso eu achei bem legal. Mas tirando isso, nada demais. É um envelopamento aí bem simples. Então é basicamente isso. Essa é a loja de hoje. Esses são os itens. Lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código MARCONDO. Você me ajuda muito, muito, muito usando ele. E a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então é basicamente isso, manos. Bora comprar esse skin absurda demais aqui daquele jeito. Muito louco, cara. Que skin linda demais. Sério mesmo. Já equipei direitinho aqui. Picareta pra ele, cara... Complicado. Vou sugerir aqui algumas pra vocês, mas é um tanto quanto bem complicado. Ele tem um estilo, assim, bem específico. Tem várias partes ali nele que são douradas, mas o estilo dele num todo eu achei algo muito específico. Então vai aí da sua preferência que você pode estar usando com ele. Eu já sei aqui quais são as minhas favoritas. Eu acho que eu até passei aqui a que eu realmente vou estar usando com ele. Mas as minhas favoritas eu já sei quais vão ser. Eu acho que é isso aqui. Acho que eu já separei as mais legais. Então essas são as minhas sugestões pra vocês. Minhas favoritas eu vou estar usando com certeza essa daqui do Midas. Porque, cara, vai ficar insana com ele. Então é a que eu com certeza vou estar usando. E também a minha outra favorita é essa daqui do Meowth. Que eu acho que vai encaixar muito bem. Mas caso vocês não tenham essas duas aí, não tenham o passe de batalha ou algo assim. Essas daqui são boas opções pra vocês estarem usando também. Eu vou com a do Midas, como eu disse. Envelopamentos pra ele. Primeiro lugar, obviamente, vai ser o do Midas também. Vou colocar aqui o do ouro, porque eu acho que vai encaixar muito bem. Deixa eu encontrar ele aqui. Aqui o do ouro também vai ficar muito lindo. E eu acho que eu vou colocar só mais um aqui. Eu vou colocar aquele das runas douradas, que também é lindo demais esse daqui. Então, eu acho que seja basicamente isso aqui, cara. Deixa eu tirar esse glider, porque tá aqui sem querer. Vou colocar aqui o glider dourado também. Vai ficar muito bonito. E é basicamente isso aqui, cara. Não tem muito mais o que enrolar. Vou puxar lá pra gente ver ele em game. E já volto. Pronto, mano. Cheguei aqui. Essa é a skin em game. Cara, de verdade. Olha o estilo dessa skin. Ficou muito, muito lindo. Eu gostei demais de todos os detalhes dele. A única coisa que eu achei um pouquinho estranho, nem tanto, mas eu achei um pouquinho estranho, é o cabelo dele. Eles poderiam ter feito um cabelo num outro estilo, que ficaria bem mais legal. Mas, de qualquer forma, tá muito bonito. Ele tem até que uma movimentação bem legal no cabelo. Então, eu gostei. Ficou muito lindo. Eu gostei de todos os detalhes dele. É uma skin extremamente detalhada. Tem uma combinação de cor muito linda. Então, eu com certeza vou estar usando. Eu achei absurdo o estilo dessa skin. De movimentação, como eu disse, ele tem uma boa movimentação no cabelo. E nesses tipos de coldres que ele usa ali dos lados do corpo dele. Então, tem um ali que tem pente e tem outro aqui que tem uma arma. Então, essa é a movimentação que a skin tem. A mochila é uma mochila extremamente bonita, mas não me agrada. Não tem um estilo assim tão legal, que dá pra encaixar com muitas coisas. É uma mochila bem específica e tem um formato meio estranho. Então, não. A mochila eu dispenso. A picareta do Mindus ficou extremamente perfeita com ele, como eu imaginei que ficaria. Só achei que ficou um tanto quanto gigante, mas eu ainda acho que seja a melhor picareta pra usar com ele. Com certeza é o que mais se encaixa, é o que mais combina com o estilo da skin. Então, bora dar uma olhada na visibilidade dele, que eu acho que tem uma visibilidade muito boa. Então, essa é a visibilidade dele em pé. Olha só, vocês podem ver aqui também o reativo. Dá pra ver que o braço dele tá fechado. Agora que eu mirar, ele vai abrir e aparece um laser, cara. Olha que louco, sério. Cara, isso ficou muito da hora, de verdade. Eu gostei demais, é uma diferenciada muito louca na skin. Então, essa é a visibilidade dele em pé. É extremamente de boa, não vai tampar a sua visão, não vai te atrapalhar em nada. E essa é a visibilidade dele abaixada, extremamente de boa também. A mochila não é gigante, não é larga, não é algo que vai tampar. Então, também é muito de boa. Eu prefiro sem a mochila, mas, de qualquer forma, é uma mochilinha bem legal pra quem curte usar e tá bem de boa. Bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos. Então, começando pelo envelopamento do próprio Midas. Na minha opinião, é o melhor, é o que eu com certeza vou estar usando. É o que mais se encaixou no estilo dele, mais fica bonito. Então, eu vou usar esse daqui, foi o que eu mais curti. O do ouro também encaixou perfeitamente bem. Eu só acho que o dourado dele é um dourado um tanto quanto mais chamativo. Mas, de qualquer forma, também ficou muito bonito. É um envelopamento aí grátis que todo mundo pegou. E, por último, aqui o das runas douradas também ficou bem legal, mas esse não me agrada tanto. Eu acho o estilo desse envelopamento meio estranho. Então, esse daqui eu não usaria. Pra mim, o melhor foi o próprio do Midas. Bora lá dar uma olhada na movimentação. Como eu disse pra vocês, ele tem uma movimentação até que bem legal. Então, é bem da hora a gente estar mostrando. Eu acho que é bonito, é bonito. Eu vou estar meio bote, mas bora lá. Então, é basicamente isso aqui. Essa é a movimentação dele. Como eu disse pra vocês, é uma movimentação um pouco mais simples. Mas, de qualquer forma, é uma movimentação bem legal. Ele tem uma movimentação ótima no cabelo. Olha isso, o cabelo dele. Como fica quando ele pula, é até meio engraçado. Mas, é basicamente isso aqui. Não tem muito mais o que enrolar. Eu vou só tirar a mochila dele bem rapidão pra gente dar uma olhada. Prontinho, tirei a mochila. Essa é a skin sem a mochila. De verdade, eu acho que fica bem mais legal, cara. Eu prefiro, por mais que a mochila dele não tampe a visão, como eu disse pra vocês. Eu acho que vale mais a pena você estar usando sem. Até porque você consegue ver esse detalhe da roupa dele, que é um detalhe muito, muito legal. Então, eu prefiro estar usando sem a mochila. Vai aí, do seu gosto. Eu gostei bastante assim. Então, essa daqui é a visibilidade dele. É a mesma coisa, basicamente. Como eu disse pra vocês, a mochila não tampa. Não vai te atrapalhar em nada. Então, dá pra jogar aí numa boa. Não tem muito mais o que enrolar. Eu só puxei aqui pra mostrar pra vocês como fica sem a mochila. Porque eu sei que tem muita gente que sempre tem dúvida. Então, é desse formato. Eu gostei demais. Skin absurda. Muito linda. Vale demais, demais o preço. Então, recomendo sim que vocês comprem. Agora, acho que não tem muito mais o que enrolar. Vou puxar lá pro lobby pra gente ver os combos com ele. E... Já volto! Pronto, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos. Já separei tudo direitinho. Cara, tenho certeza que tem muita coisa que fica bem da hora com ele. Então, esses aqui são os combos pra skin. Eu gostei de vários itens aqui. Então, bora começar. Começando pela Katana do Lupino. Perfeito. Um item aí extremamente discreto e que não vai te atrapalhar. Então, é um combo aí que eu recomendo total. Asas da Luxo no estilo dourado. Por mais que eu não goste dessa mochila, ficou bem bonito até. Então, acho que dê pra usar aí numa boa. Laço da Líder da Equipe de Abraços. Como vocês sabem, nunca pode faltar. E ficou absurdo demais. Olha que estilo da hora. Então, é um combo que eu com certeza usaria. Asas de Galo. Cara, eu coloquei só pela cor. Olha isso. Nesse preto ficou muito da hora. Mas é um item aí que é impossível de usar. Ela é gigantesca em game. Então, eu passo. Mas pela cor ficou bem legal. Escudo do Cavaleiro Supremo. No estilo preto fica bonito. Mas o dourado ficou simplesmente absurdo. Olha isso. Sério, deu um estilo muito bom. Que combo da hora. Ficha de ouro do John Wick. Perfeito também. Acho que inclusive tem a total estilo da skin. Mochila do Assassino também do John Wick. Gostei demais. Encaixa perfeito nesse estilo dele. Ele aparenta ser um mercenário ou algo assim. Então, acho que ficou bem legal aqui nas costas da skin. Mochila com adaga do Midas. Pra mim, foi a melhor disparado. Você pode usar aqui no estilo padrão. Acho que é o que eu com certeza usaria. E o dourado também fica muito legal. Então, vai aí da sua preferência. Pra mim, essa daqui foi a melhor mochila de todas com ele. Medidor do Supersônico. Uma mochilinha aí simples. Não tem muito o que falar. As cores combinaram perfeitamente. Matéria escura do Voyager Sombrio. Ficou muito legal também. O detalhe ali em azul não combina tanto. Mas, pelo preto, é uma mochila bem discreta. Eu acho que encaixou muito bem nas costas. Então, dá pra usar numa boa. Manto radiante do ouro. Também ficou bem legal. Porém, é uma capa um tanto quanto gigante. Eu prefiro aqui no estilo sem brilho. O estilo padrão também ficou muito bom. Mas o sem brilho ficou lindo demais, cara. Então, se fosse pra escolher um, eu com certeza escolheria esse aqui sem o brilho. Ficou muito bom. Uma algemada do Coringa também gostei demais. Acho que encaixou perfeitamente no estilo da skin. Asas laser do Major Laser. Como eu sempre digo, eu odeio essa asa. Mas, cara, fica bonita, vai. O dourado encaixa muito bem. Então, fica bem bonita aí com ele. Catanas do Deadpool sempre combina bastante. Como é uma mochila aí que todo mundo tá pegando agora. Eu acho bem justo mostrar pra vocês. Do Star Wars, eu coloquei só a Ordem Jedi. Porque, cara, é amarelo. Então, até que encaixa bem. Dá pra usar aí numa boa com a skin. Asas de morcego e asas das sombras. Foram duas asas que eu gostei muito com ele. A de morcego eu não usaria. Não é uma asa que eu sou chegado. Ela é bem gigante. Então, não. Essa daqui eu não usaria. Mas a da sombra ficou extremamente linda. Dá um estilo muito, muito da hora pra skin. Bolsa de arma da Sofia também ficou absurdamente legal aqui nas costas dele. Todas as cores combinam muito bem. Carga do Capanga, eu coloquei só pelo estilo dourado. A mochilinha do Brutus aqui. Que eu acho que dá pra encaixar muito bem. Então, caso você curta, é um bom combo pra tá fazendo. Capa da Bela Dona e capa do Venturion. Eu sempre mostro elas juntas. Porque, cara, combina. Mas são capas muito feias. Então, não acho que alguém vá usar isso. Com certeza tem gente que gosta. Mas a maior parte das pessoas não são chegadas nesse estilo de mochila. Então, eu só mostro aqui pela cor dourada mesmo. A do Venturion até que ficou bem bonita aí na skin. Encaixa numa boa. Cofre do Pilantra também é algo que encaixou bem legal aqui na skin. As cores e o tema ficou muito bonito com ele. Bola do Bola 8 no estilo dourado. Perfeito. Essa daqui não tem nem o que falar. Só não curto muito o formato da mochila. Mas, pelo dourado, ficou bem legal. Bolsa Prática da Vega no seu estilo amarelo. Também ficou absurdo. Foi uma das que eu gostei demais, demais nas costas dele. Ficou muito bonito nessa skin. Catalizador do Agente Corrupto é aquilo. Sempre combina bem demais com tudo. Uma mochilinha extremamente simples e discreta e tem total o estilo da skin. Globo de discoteca dourada do... Cara, esqueci. Operações Musicais. Então, tá aqui também. Ficou muito bom. Combina com todos os detalhes dourados da skin. Novelo do Miausculo. Mais uma vez aqui pelo estilo dourado, que também ficou muito bom. Dá pra você usar aqui no padrão ou no espectro ou sombra. Mas o destaque, pra mim, é o dourado. É o que mais se encaixou com a skin. Maleta de banana do Agente Embananado também ficou muito bom. Eu prefiro a do John Wick. Mas essa daqui também ficou bem legal. Caso você não tenha dele, dá pra usar muito de boa. Máquina de costura do Alfaiate perfeita. Essa daqui não tem o que falar. Não tem o estilo da skin, obviamente. Mas pelas cores, encaixou perfeitamente nas costas dele. Então, é um ótimo combo pra mim. Mochila das lâminas do atacante vermelho. Eu também gostei demais, porque como vocês podem ver, a skin tem vários detalhes em vermelho. Então, é um combo aí bem da hora pra estar se fazendo. Isso também serve pro plano de jogo do Voyager Eterno no estilo vermelho. Porque tem dourado, tem vermelho. Tudo bem que o vermelho predomina total nessa mochila. Mas dá pra combar aí numa boa. O vermelho encaixa bem demais. O dourado encaixa bem demais. Então, esse é um combo que eu curti demais também. Frenese da inversa também ficou muito bom. Mas esse daqui eu acho que eu não usaria. Não combina esse branco ali com ele. Então, eu só coloquei assim pelo estilo e o vermelho mesmo. Mas aquele branco não me agradou. Vai do seu gosto. Vai do que você curte. Perspectiva da Operações Secretas. Essa daqui já ficou bem legal. Também não é uma mochila que eu curto. Mas essa daqui eu admito. Ficou bem bonita com ele. Eu gostei bastante. Espadas da Duelista também ficou bem da hora. Ele não tem detalhes assim em azul. Se tem é algo bem mínimo. Mas pelo dourado. E o estilo ficou muito absurdo nas costas dele. Orelhudo do Darko. Também acho que a cor encaixou até que bem com ele. Por isso eu coloquei aqui. Não é algo que eu usaria. Mas pela cor encaixou bem legal. Na Vale Escarlate da Demi. Essa ficou absurda demais, cara. Olha que lindo. Deixa eu abaixar o braço dele. Olha que lindo. Sério. Fica muito bonito, cara. Que combo da hora. Essa dá pra usar numa boa. Protetora Lupina. Escudo da Chapeuzinha Sinistra. Também encaixa muito bem. Só o marrom ali que não combina tanto. Mas num todo ali pelo vermelho ficou muito legal. Rancorosa do Maverick. Absurdo. Sensacional. Esse taco de beisebol. Insano. De verdade. Eu gostei muito. Ficou muito bom nas costas dele. Skate no estilo preto também ficou bem legal. Mas não é algo que eu usaria. Fica bem neutro, bem discreto. Mas não é uma mochila que eu curto. A Forge do Vaqueiro. Essa também ficou muito bom. Tem total estilo dele. As cores combinaram bem até certo ponto. Então acho que é um bom combo aí. Tanto a do Vaqueiro quanto a da Vaqueira. Dá pra usar bem de boa. Eu coloco essa daqui porque é a que eu mais gosto. Asas da Bruma. Muito, muito lindo também. Olha como se encaixou bem no vermelho da skin. No estilo da skin. E é uma asa aí que muita gente tem. Bolsa espinhosa do Lorde X. No estilo preto padrão. Ficou muito legal. O Carmezim dá pra usar. Mas não. Esse daqui eu já acho que sai um pouco da skin. Então eu ficaria com o preto. Acho que encaixou demais nesse estilo do terno que ele usa. Então ficou bem legal. Naja sempre combina com coisas douradas. Então é um bom item pra estar aqui. Manta do Arraia. Muito, muito bom. Combina demais. Ele me aparenta ser um vilão. Não sei por que ele me aparenta ser um vilão. Então ficou muito legal. Essa mochila também tem um estilo total de vilão. Ficou muito lindo. Eu gostei. Listra preta da silenciosa. Perfeito. Combinou tudo ali. O dourado combinou muito bem. O preto combinou muito bem. O branco até tal ponto combinou legal também. Então ficou muito linda. Eu gostei demais. Lanterna do Rato do Dimensional também ficou perfeito. O vermelho combina. O dourado combina. O tema não tem nada a ver com ele. É algo mais ano novo chinês. Mas de qualquer forma combinou muito bem. Fácil acesso da tira também ficou ótimo. Vocês reclamam às vezes que eu não mostro essa mochila com skins que combinam. É que às vezes eu esqueço dela. Mas tá aqui. Ficou bem legal com a skin. Coração doce. Eu definitivamente não usaria. Eu coloquei aqui só pela cor. Pelo vermelho e pelo dourado. Mas não. Essa daqui eu passo. Essa eu não usaria. Onda azul do Gama. O estilo dourado também ficou muito, muito lindo. O tema sai um pouco também. Mas pela cor ficou legal demais, cara. Olha isso. Sério. Ficou muito legal. Então eu usaria muito de boa também. Queijástica da pijama peperoni no estilo dourado também fica absurdo. Ele não quer abaixar o braço. Aqui ficou bem legal. Olha isso. Muito, muito lindo também. A própria mochila dele. O transmissor biônico. Perfeito. Encaixa demais. Só não acho que seja tão legal assim a ponto de usar. Mas tá bom. Pra quem curtiu é uma mochilinha bem bonita. E por último. A unidade de resposta furtiva do reflexo furtivo. Que também ficou absurdamente bonita nas costas da skin. Então é basicamente isso aqui, mano. Esses foram os meus combos. Cara, eu acho que eu não vou tirar praticamente nada. Vou tirar essas daqui que eu não usaria. Mas num todo não tem muito assim o que tirar. Eu gostei bastante de praticamente todas as mochilas que eu coloquei aqui. Então é isso aqui. Essas são as minhas mochilas favoritas. O primeiro lugar, cara. Eu não preciso nem falar nada. É da mochilinha do Midas. Ficou sensacional. De verdade. Ficou muito, muito bonita nas costas dele. Olha o nível disso, cara. Ficou muito lindo. É um combo que eu com certeza usaria. Para o segundo lugar, o que eu posso estar deixando? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, difícil, cara. Difícil. Não sei. Eu vou deixar... Cara, eu vou deixar o manto do ouro. Eu ia deixar ele no terceiro lugar. Mas encaixou bem demais. Olha só. Não acho que seja uma mochila boa para usar com ele. Mas na aparência aqui ficou muito lindo. Então eu vou deixar o segundo lugar para ele. Aí eu posso deixar aqui o terceiro lugar para a máquina de costura. Que não combina, mas as cores ficaram tão bonitas. Que eu acho justo deixar lá no top 3. Então esse é o meu top 3. Gostei demais dos combos. Agora bora para os combos com a mochila dele. Já aviso para vocês que é uma mochila um pouquinho difícil de combar. Fica bonita com vários itens, mas é um pouquinho difícil de combar. Então essas aqui foram as skins que eu separei para ela. Gostei bastante de algumas. Então bora começar aqui. Começando pelo Deadpool. É uma skin que todos estão pegando. Todos gostaram demais. Então eu achei justo mostrar aqui para vocês. Que é para nós. Isso no estilo padrão também combina muito bem. Ele tem vermelho, tem dourado, tem preto. Só não tem tanto esse estilo futurista, mas combina muito bem. Sim, Cavaleiro Supremo foi uma das que eu mais gostei. No estilo dourado. Dá para usar no vermelho, olha só. Mas eu prefiro o dourado. Aí a roupa dele você põe da forma que quiser. Está aqui a suprema e a origem. Como sempre, eu gostei mais da origem. Então ficou bem legal. O Midas também ficou muito bom. Você pode usar em qualquer um dos estilos dele. Que vai combinar bastante. O dourado encaixa muito bem com essa skin. Então ficou bem legal. Para mim o foco é aqui o estilo dourado. O próprio ouro também ficou muito, muito bom com ele. Não acho que seja o estilo de mochila para estar usando com essa skin. Mas pelo dourado ficou bem legal. Como ele é tipo um rei de ouro, então ficou bem legal. Acho que dê para usar aí numa boa com ele. Major Laser também ficou muito bom. Ele tem a boina vermelha e o braço dourado. Então acho que seja um bom combo para estar fazendo. A Demi no seu estilo padrão. Esse braço robótico dela me lembrou bastante o repaginado. E também gostei demais da mochila com ela. Acho que num todo encaixou muito, muito bem na skin. Jave Mestre também combinou muito de boa. Mas não, essa daqui eu não usaria. Essa eu passo. Chapeuzinha Sinistra. Essa sim ficou extremamente linda. Foi uma das que eu mais gostei também. Acho que encaixou demais em tudo na skin. Sério, ficou muito, muito bonito com ela. O Brutus coloquei aqui só pelo estilo dourado. Mesma coisa que o Miausculo. As duas eu coloquei só pelo estilo dourado. O Miausculo até dá para combar com outros. Mas não. É... A intenção é o dourado. É o que realmente encaixa. Venturion também ficou bem legal. Mas ele não tem vermelho. Então, cara, esse daqui eu acho que eu não usaria. Mas pelo dourado ficou muito bonito também. Atacante Vermelho foi outra que também encaixou bem demais. Aqui ficou um pouco estranho por causa da pose. Mas com certeza em game vai ficar muito bonito. Vai encaixar muito bem na skin. O Dribble também ficou incrivelmente bom. Olha só. Combinou muito bem com ele. No estilo vermelho, claro. Serve para ele e para a Feminina. Eu coloco ele para representar. Porque eu acho mais interessante de combar com ele. Então tá aqui, bem legal. Inversa também encaixou perfeitamente bem. Ficou muito, muito bonito na skin. Combinou com o vermelho. Combinou com o dourado com o cabelo dela. Então é um combo aí bem bom para estar fazendo. O Miausculo já mostrei aqui para vocês. Então tá aqui, bem legal. Operações Secretas, perfeito demais também. Só no estilo preto, branco eu não usaria. Então é só aqui pelo preto. E ficou muito bonito nas costas dela. Muito legal. Sombra Oculta também gostei demais. Essa skin é uma skin que tem preto, tem vermelho, tem dourado. Então, obviamente, ia combinar. Ficou bem bonito aqui com ele. TNTina você pode usar também aqui no estilo padrão. Que foi o que eu mais gostei. Ou no estilo dourado. No caso aqui, a minha não tá inteira dourada. Ela tá começando. Mas quando tiver inteira dourada, vai ficar muito bonita. Eu tenho certeza disso. Então ficou bem legal também. Rompe Circuito serve tanto para ele quanto para a feminina. Eu só tenho a masculina. Então é ele que eu tô mostrando aqui para vocês. Com muito bonito, gostei bastante também. O próprio repaginado, perfeito, cara. Que skin sensacional, sério. Essa aqui já entrou fácil para uma das melhores da temporada, na minha opinião. Eu gostei muito, muito do estilo dele. Psyion, por mais que ela não tenha vermelho, eu acho que tudo aqui encaixou muito bem. A mochila parece que faz parte da armadura dela. Então encaixou muito, muito bem. Com certeza usaria, sério. Ficou muito lindo com ela. Laguna combinou vermelho, combinou preto. Dourado encaixa no cabelo. Mesma coisa que a inversa. Então acho que seja um ótimo combo aí para estar fazendo. Dimensional ficou muito bom. Mas eu acho que não se encaixa tão bem assim nas costas dele. Então não sei se eu usaria. Mas pelas cores ficou muito lindo. Dá para usar aí numa boa se você não se importa com essa posição dela. Que fica meio estranho, sei lá. Então vai do seu gosto. Cimitarra também ficou bem legal. Ele não tem vermelho, mas... É, tem naquele colar. Nossa, cara. Eu não lembro dele usar aquele colar. De verdade. Eu nunca vi ele usando aquele colar. Mas pelo dourado ficou muito bonito. Vaqueira também segue ali a mesma linha da Laguna. Combinou demais aqui com todos os detalhes. E se aproximou das cores. Artilheira Bruta. Cara, eu coloquei ela aqui só para mostrar para vocês que o Rafael me mandou ela de presente. Então valeu demais, cara. É uma skin que sempre me pedem muito vídeo. Então valeu demais por me mandar essa skin de presente, Rafael. Assim que eu gravar ela amanhã, eu coloco o print do presente na tela. Então de verdade, valeu muito, mano. É uma skin que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então tá aqui bem da hora. Eu já aproveitei para mostrar para vocês a mochilinha. Caçadora de Tesouros também ficou muito linda aqui no estilo novo. Dá para usar no padrão. Mas o novo foi o que mais me chamou a atenção. Foi o que eu mais curti com ela. Defensor Escarlate perfeito demais também. Não tem muito o que reclamar. E por último, a Jade Vermelha aqui. O preto combinou, o vermelho combinou. Só o dourado que dá um destaque. Mas num todo, essas duas cores combinaram muito bem. Então é basicamente isso aqui, mano. Não tem muito mais o que falar. Mostrei para vocês todos os combos. Eu vou tirar só o Chave Mestra. Porque, cara, não gosto daquela skin. Então vou tirar só ele. Mas de resto, eu gostei aqui de todas essas. Para o meu top 3, deixa eu ver. Para o primeiro lugar, cara, é disparada do Cavaleiro Supremo. Ficou extremamente lindo com ele. Olha isso. Ficou muito bonito. Então vou deixar ele aqui no primeiro lugar. O segundo lugar eu vou deixar para a Chapeuzinha Sinistra. Que por mais que ela não tenha esse estilo futurista, eu gostei. Eu achei que encaixou muito, muito bem na skin. Então acho justo ela estar aqui no segundo lugar. E para o terceiro lugar, quem que eu vou deixar? Eu vou deixar o Dimensional. Eu não curti do formato que a mochila fica nas costas dele. Mas as cores, sério. Combinar mais do que isso é impossível. Então ficou extremamente lindo. Acho justo ele estar aqui no terceiro lugar. E é isso, manos. Esses foram os combos. Mostrei tudo direitinho para vocês. Só não mostrei ali a picareta dele. Porque não acho que tenha necessidade. Ela é muito bonita. Eu vou até dar uma olhada se eu curtir ela para mim estar comprando. Mas caso eu compre, eu posto uma foto lá na comunidade. Eu só não comprei agora porque eu estou só com 500 bucks. E eu tenho medo que venha algo que eu estou querendo por enquanto. Mesma coisa para o envelopamento. Eu vou ver se eu mando ele da minha secundária. Aí, dependendo, eu mostro ele para vocês no vídeo da Bruta amanhã. Então é basicamente isso, manos. Que skin sensacional. Recomendo demais que vocês comprem. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito no canal, cara, falta pouquíssimo para a gente chegar em 11 mil. Então, por favor, se inscreva, compartilha e mandem para todo mundo. Bora bater aí mais uma meta. E por último, se você for comprar aqui o repaginado ou qualquer outro item da loja, usa o meu código, o código marcondes, que de verdade você me ajuda demais. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto!